Música Bem-vindos a Mágica do Prespecial e nesse clima de Liga da Justiça do Zack Snyder resolvi ler Liga da Justiça, a nova série, a nova revista mensal que a Panini vem publicando ela começou em janeiro, estou aqui com as edições 1, 2 e 3, que vai em janeiro, fevereiro e março ela mantém a numeração do Renascimento, então a número 1, 46, até o número 3, 48 e, bem, com essa reformulação das revistas da DC, revistas da Marvel, agora ela tem 100 páginas então tem mais do que só a Liga da Justiça, que é quinzenal nos Estados Unidos aqui a gente tem Liga e Superman e Batman, mais algumas edições, tipo algumas historinhas backup que na verdade foram publicadas num especial de Natal, que vai povoar essas edições por um longo tempo porque são historinhas pequenininhas, num encadernado que foi de 150 páginas, tem um monte de histórias de 8 páginas então dá pra tapar buraco bastante e teve uma edição do Shazam também, que é a edição número 12 da série, que teve 15 números e é uma história, é um one shot, basicamente o Jeff Jones não teve tempo de fazer a revista, então fizeram uma só pra tapar buraco essa, que não é do Jeff Jones, ela foi escrita pelo Jeff Loveness que, inclusive, tá falando que é o roteirista convidado, junto com o Brandon Peterson, que é o ilustrador convidado eles fazem a edição número 12 e número 15 também, que é a que encerra bem, vou começar por ela, embora ela esteja aqui na edição número 3 o Shazam, ou o Capitão Marvel, porque eu conheço, o Billy Batson ele é um personagem da década de 40, que fez muito sucesso, superou o Superman em vendas pra quem não conhece, é o carinha que grita Shazam pro céu e vem um raio e se transforma num cara grandão super poderoso, um Superman mágico teve o filme dele, o filme dele foi interessante, e é um personagem legal assim, ele é bastante legal, gostei muito dele, em todo o período pós-crise nas infinitas terras que ele teve uma participação sazonal, e depois, nos novos 52, ele retornou como história backup da Liga da Justiça, logo no início com historinhas pequenas, mas depois foi cadernado numa versão que a Panini, inclusive, publicou mas foi uma versão que eu não gostei, eu achei o Billy Batson muito babaquinha babaquinha infantil, enquanto ele era um personagem interessante antes, antes dos novos 52 na verdade, esse início dos novos 52 foi bastante complexo porém, o personagem foi adaptado pelo Geoff Jones e ele foi retomado, ele fez certo sucesso lá pra 2012, 2013 e o Geoff Jones pegou um monte de serviço, foi fazer roteiro pra um monte de coisa no universo DC e deixou o Shazam de lado, aí ele resolveu retomar já faz pouco tempo acho que foi pra 2016, 2017, alguma coisa assim bem, entre 2019 e 2020, teve uma série mensal que foi, fez sucesso dizem que as histórias são boas, é que foi publicado como revista mensal, né, ou revista bimestral o problema é que a periodicidade dela nos Estados Unidos era super complexa porque ora o roteirista, ora o desenhista, não terminava então, putz, foi completamente estendida até que cancelaram ano passado, em 2020 e o Geoff Loveless acaba fazendo duas edições por causa disso putz, tem que faz muito tempo que não sai nenhuma edição vamos, faz alguma coisa aí e é nessa pegada que a gente acompanha essa historinha do Shazam que vai até Gotham, né, ele vê que ele não gosta dos vilões dele, que são muito bobos ele vem batendo em todas aquelas pessoas que tomaram vacina e se transformaram em jacaré é um dos vilões clássicos do Shazam e daí, porque ele tá de saco cheio, ele resolve ir pra Gotham e lá, ele acaba enfrentando o espantalho só que, por mais que ele seja super poderoso acaba entrando em mil confusões e essa história, a participação do Batman pra falar que olha, Shazam, olha, Billy você tem que ter mais responsabilidade naquilo que você faz e essa foi a história do Shazam a história principal a gente tem dois arcos da Liga da Justiça nessas revistas são as edições 40 a 46 é um arco o primeiro arco do Invasão do Superman do Robert Bendit com o Dogman e o segundo arco é só o início que vai mostrar o espectro dando a louca esse aqui foi desenhado pelo Shermanico e ele termina já na próxima edição na edição número 4 mas, enfim o primeiro arco aqui é a Guerra dos Supermãs ele vai mostrar mais uma invasão alienígena de repente cai um cara do céu descobrem que é o Sodanyat aquele cara que era Lanterna Verde ele deixou de ser Lanterna Verde e virou um dos embaixadores de Daxan o planeta que ele vive Daxan é um dos planetas de pessoas super poderosas do universo DC todo mundo tem o poder do Superman mas eles têm a... ao invés de Kriptonita a Kriptonita deles é Chumbo então isso restringe muito qualquer mundo que eles possam ir o problema é que os Daxanitas eles são descendentes de colonizadores Kriptonianos quando os Kriptonianos faziam essas incursões em outros planetas e aí quando o Erradicador descobre isso ele vai para Daxan convence todo mundo que é legal ele seguir em ele o Erradicador como um supercomputador ele faz experiências genéticas e tira a deficiência dos Daxanitas e ao tirar a deficiência ele invade a Terra porque a Terra seria o lugar mais próspero para os Kriptonianos principalmente para os poderes do Sol Amarelo que o Sol Amarelo proporciona e aí é uma luta do Erradicador contra... com vários Daxanitas contra o Superman e a Liga da Justiça aqui tem participação especial muito importante da Madame Shanadu e é basicamente ela que vai fazer a diferença nessa invasão invasão de Daxanitas do Erradicador o melhor da história fica por conta da narrativa gráfica deixa eu ver se eu mostro aqui da segunda edição o desenhista ele tem uma agilidade uma brincadeira com os requadros que dá um ritmo bem bacana para a história um ritmo um dinamismo bem interessante mas é assim o roteiro em si ele é bastante morno bastante qualquer coisa quando eu falei arroz e feijão para outros para outros autores e alguns vídeos passados eu lembro que eu tenho falado não é um arroz e feijão bem gostoso blá 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 não lembro que edição que era esse arroz e feijão é aquele que até está sem tempero é o basicão e você se diverte mais pelas pelo desenhista do que pela história porque não tem nada demais a história porém mesmo não tendo nada demais um desenvolvimento muito fraco do personagem lá do erradicador principalmente eu achei que é uma história interessante para novos leitores para quem nunca leu Liga da Justiça e quer entrar começar a ler o grupo eu acho que essa primeira essa edição ela ajuda bastante ela apresenta os personagens ou pelo menos ela não deixa complexa demais é uma invasão alienígena o grupo se reúne e vai bater e evitar que a invasão aconteça o segundo arco que começa na edição número 3 é do Vendt também também é um arco pequeno em quatro partes termina na próxima edição mas eu achei mais divertido pelo menos ele tenta propor uma história um pouquinho diferente começa com uma invasão de criaturas lendárias fugitivas do Tártaro que é o inferno greco não o molho que a gente usa na cozinha e aí essas criaturas vem todos os heróis começam a bater nas criaturas expulsando elas de volta para o Tártaro prendendo elas de volta na prisão delas de repente os heróis começam a xingar o outro e um bater no outro e a gente descobre que quem está por trás disso é o Espectro que é o espírito da vingança do universo DC e ele sempre tem controle porque ele está sempre em controle porque ele tem um hospedeiro humano que é o Jim Corrigan o principal depois teve outros principalmente no pré-crise nas infinitas terras mas o Jim Corrigan ele cansou e resolveu se aposentar e ele foi para o Tártaro então a parte humana se separou da parte espiritual e aí a parte espiritual que é o espírito da vingança puro e simplesmente muito mais poderoso do que o motoqueiro fantasma da Marvel começa a atacar o caos e fazer a discórdia entre todos os personagens é a mesma coisa que eu tenho a dizer o primeiro arco eu tenho a dizer o segundo mas o segundo arco pelo menos a história ela é mais intrigante os personagens são mais interessantes a forma como está se desenvolvendo é mais legal complementando e já para finalizar a gente tem além da Liga da Justiça e desse Shazam como eu já tinha dito tem Superman Batman Superman Batman é um título novo que começou na revista Superman Batman aqui no Brasil que é aquela que misturou várias sagas o encontro com o Batman que ri teve mais ou menos as historinhas backup do ano dos vilões foi um apanhadão que a Panini fez já fiz vídeo aqui no canal e as histórias as primeiras seis histórias do Batman Superman estão lá e aqui a gente dá continuidade a partir da edição número 7 são dois arcos também pequenininhos o primeiro ele tem roteiro os dois arcos tem roteiro do Josh Williamson e o primeiro tem desenho do Nick Darrington o segundo tem desenho do Clayton Harry bem, são dois arcos bem simples mas que mostra tanto Batman como Superman fazendo uma parceria onde os dois são importantes onde nenhum dos dois fica diminuído perante o outro nenhum dos ok, Superman é mais poderoso que o Batman mas ele não é mais burro que o Batman embora o Batman ele se sobressaia na sua mente analítica é aquela coisa que o que eu quero dizer é que normalmente quando eu quero mostrar que o Batman é super inteligente os roteiristas colocam os outros personagens como menos inteligentes nesse caso Josh Williamson consegue trabalhar com os dois sem deixar um na sombra do outro e aqui uma imagem bem icônica que vai representar esses dois personagens o primeiro arco a gente vai ver o Zod ele vai até a Fortaleza da Solidão pega as ruínas da cidade engarrafada de Candor que foi destruída pelo Rogal Zar eu esqueci o nome dele acho que é Rogal Zar é um cara alienígena que o Bendis criou que teoricamente ele tinha destruído o Krypton é uma história bem zoada esse personagem foi criado e ele destruiu a cidade engarrafada de Candor e aí bem o Zod como o maior protetor de Krypton mais até que o Erradicador ele descobre algumas coisas sobre o planeta Terra uma delas é o Poço de Lázaro que pode ressuscitar pessoas aí ele pega a cidade engarrafada e leva todo mundo para um Poço de Lázaro para ressuscitar todo mundo o Hazal Ghul o Batman e o Superman tentam evitar porque eles sabem da loucura que traz essa forma de ressuscitar pessoas e aí a gente vê um embate muito engraçado pela forma que acontece mas ela não é engraçada a história mas o Zod ele consegue ressuscitar esses vários vários dos moradores de Kandor e eles viram quase que um enxame de abelhas ensandecidas com poderes do Superman mas super miniaturizadas e eles tem que enfrentar esses mini humaninhos ou mini criptonianinhos criptonianinhos e é isso a história é bem ela tem uma ação bem divertida uma forma de trabalhar com os poderes do Superman e uma forma de trabalhar também com as vulnerabilidades dele no fim ele dá uma solução para Kandor as pessoas foram ressuscitadas e para evitar que elas se tornem um perigo para elas mesmas e para o resto do universo mesmo no formato miniatura o Superman dá um jeito a aliança do Zod com o Superman se mantém com o Zod fazendo tendo um outro final eu não vou não vou entrar em detalhes o segundo arco ele ele é mais ele é mais era de prata também teve uma inspiração era de prata mas acho que o segundo é muito mais ele se passa todo em Gotham a gente começa com o Caveira Atômica que estava passando por um processo de redenção mas ele meio que invade Gotham Batman enfrenta ele tudo para a gente descobrir que ele está sendo controlado mentalmente pelo Super Humanoide Super Humanoide é um personagem bem zoado na verdade ele é poderoso ele é ele é mal mesmo mas ele é meio zoadinho enfim ele é um cara que transportou sua mente para dentro desse macaco esse gorila super desenvolvido tem poderes telepáticos e aí nessa história o Super Humanoide está fazendo experimentos com o sangue do Caveira Atômica para criar seres mais poderosos dentre esses seres mais poderosos ele vai criar vários zumbis atômicos que vão fazer vão se transformar no exército dele Batman e Superman tem que enfrentar o Super Humanoide com esses zumbis atomizados atomizados não atomizados fica ruim com super poderes atômicos enfim eles podem explodir tudo e bem vai vai dar ruim mesmo e é isso essa que é a revista da Lívia da Justiça ela é uma revista divertida acho que ela eu não desgostei de nenhuma das edições aqui eu acho que eu li todas até com uma velocidade bem grande ela cronologicamente ela não vai trazer muitas lembranças mas são histórias são histórias satisfatórias elas são divertidas eu acho que dá pra ler e curtir enquanto enquanto vocês estão fazendo a leitura é pra todas tanto Lívia da Justiça Superman Batman ou mesmo o Shazam nas próximas edições vai continuar com Superman Batman e o Shazam tem a edição número 15 ainda não sei se vai pra edição 4 ou edição 5 mas a Panini vai encaixar em algum desses números não sei se ela vai trazer outros títulos eu não lembro Lívia da Justiça eu sei que é quinzenal mas eu não sei se Superman Batman ela é mensal ou quinzenal mas enfim vamos ver o que esse futuro nos reserva gostei e como eu disse acho que pra novos leitores ela é bem fácil de assimilar até porque ela não está ligada em quase nada e todas as referências a outros momentos eles não são tão imprescindíveis e está relacionado com aquele nota de rodapé ao longo das histórias enfim essa foi Lívia da Justiça espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o desculpado do preço do Facebook me sigam no Instagram no arroba o preço do Gaudio onde falo sobre filmes e séries também procure pra quem gosta de podcast em qualquer agregador tanto o Spotify quanto o Anchorage tem muitos outros digita Fortaleza Quântica é um podcast onde eu e amigos meus a gente comenta sobre filmes séries, quadrinhos a gente faz debates temáticos sobre essas diversas mídias que a gente gosta e bem entrem lá procurem dá pra ver qualquer programa eles são meio que atemporais e é bem divertido depois comente em algum a gente está no Instagram também está no no Facebook Fortaleza Quântica comente em um desses locais a gente conversa um pouco mais sobre isso link da Amazon qualquer compra no link da Amazon de sabonete a Playstation vai ajudar muito o canal e o Liga da Justiça também pode ser comprado lá eu não lembro se eu comprei lá ou se eu não comprei eu sei que a maioria dos títulos eu acabo comprando como pré-venda na Amazon mas quando a Amazon atrasa eu vou pro site da Panini usando os cupons agora que a Panini bloqueou o cupom pra três meses pô, a Panini está sacaneando mesmo, né enfim eu não sei como que eu vou fazer minhas compras agora porque os preços estão muito altos e sem cupom é meio complexo mas enfim não é pra isso esse vídeo eu falei sobre Liga da Justiça espero que tenham gostado até mais e bons quadrinhos